Onde eu fui a benguela eu não quis regressar Alguém praia morena fiquei essencial Que bela mulata precisa arrumar Deitada ao sol que saia queimar Onde eu fui a benguela eu não quis regressar Alguém praia morena fiquei a sonhar Que bela mulata precisa arrumar Deitada ao sol que saia queimar Na Bahia volta quero reclamar A calma vermelha e o mel do luar Bahia azul tem beleza sem par E o mar tem mais calma no seu pancone Da Bahia volta quero reclamar A calma vermelha e o mel do luar Bahia azul tem beleza sem par E o mar tem mais calma no seu pancone Bahia azul tem mais calma no seu pancone Música Eu não vou esquecer de qualquer coisa bonita Não vou esquecer o calor da nebita Da noite em forno a fazer amor Na areia da praia o seu valor Música Toda a tristeza da vida que passa Andam os sonhos que há no olhar Do pescador Música E o mar que rola na areia da rastro Toda a tristeza da vida que passa Andam os sonhos que há no olhar Do pescador Música 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 Música